Boa tarde a todos do terceiro ano, meus meninos e meninas, que hoje vão ser nota 10, como sempre. E eu vou contar com a colaboração e participação de vocês. Tia Fabiana preparou uma aula de revisão de geografia para a nossa semana avaliativa. Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint que a Tia Fabiana preparou com muito carinho. E é sobre a unidade 2 de geografia, atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Esse tema foi muito trabalhado, foi muito discutido com vocês. Então, eu tenho certeza de que hoje eu vou ter alunos aqui que vão estar colaborando, ajudando, respondendo, participando de montão. Eu quero alunos também, de repente, que não costumam participar. Eu tenho certeza que vai ter a participação de mais alunos. Eu preparei várias imagens, vários conteúdos que a gente vai poder estar juntos trabalhando, ok? Então, eu só vou pedir para que... Nem que nós vamos estudar, porque nós já estudamos como seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. E também percebemos que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais, ok? Então, atividades econômicas. Vamos lá. Relembrando. Alguém lembra algum tipo de atividade econômica que nós trabalhamos no campo? Agora sim, levantando as mãozinhas. Gabriel Oliveira, fala para a tia, uma só, uma só, para dar oportunidade para outro coleguinha. Vamos lá. Agricultura. Perfeito. E depois nós vamos abrir esse leque de agricultura. Outra atividade econômica. Isabela Ramos. Pecuária. Pecuária. Perfeito. E para finalizar e fechar com chave de ouro, qual é a próxima atividade econômica? Alícia. Ativismo. Extrativismo. Perfeito. Yes. Agora, sobre agricultura. Nós vamos falar sobre dois tipos de agricultura. A comercial e a familiar, alguém lembra qual é a diferença de uma agricultura familiar e de uma agricultura comercial? Vamos ver. Vamos ver. Elisa Casagrande, fala para a tia a diferença. Que a agricultura, na verdade, tem duas diferenças. Que a agricultura familiar usa mais pessoas, digamos que ser humanos, do que máquinas, para poder fazer a agricultura. E também a comercial usa mais máquinas do que seres humanos. Aí, um cultiva só um alimento e a outra cultiva vários. E quem cultiva só um alimento, você lembra? Um alimento é só comercial e vários são a agricultura familiar. Maravilhoso, maravilhosa a sua resposta. Alguém gostaria de complementar a resposta da Elisa? Mantenha a mãozinha levantada. Quem não gostaria de complementar, baixa a mãozinha para a tia saber. Laís, complementa, por favor. O comercial usa várias máquinas, como a Elisa falou, e só produz um alimento. E o familiar produz vários. E a plantação, e também a plantação familiar é maior, porque ele produz vários alimentos, não só um. Então, para fechar essa informação, é exatamente isso que essas duas lindezas acabaram de falar. A agricultura familiar, ela conta com o apoio da própria família. E eles cultivam vários alimentos, ou seja, um pouquinho de cada coisa, né? Em seu território ali, em seu terreno ali. E eles contratam pessoas temporárias na época do plantio e da colheita. Muito bem. Já a agricultura comercial conta com a participação de muitas máquinas, tecnologia de ponta, e que geralmente, né? Por contar com essa contribuição das máquinas, o que acontece? Eles cultivam apenas um alimento, né? Porque para cada alimento é uma máquina que faz o plantio e a colheita, então eles utilizam, fazem o plantio de apenas um alimento. Ou seja, monocultura, o cultivo de um alimento. Policultura, o cultivo de vários alimentos. Comercial, monocultura. Familiar, policultura. Cultivo de vários alimentos. Muito bem. Agora, o segundo que nós falamos aí foi a pecuária. Muito bem. Só que a pecuária, nós trabalhamos três tipos. A apostila trouxe dois, a tia Fabiana falou de um terceiro. Falamos da pecuária intensiva, da extensiva e da semi-intensiva. Beleza? Então, alguém para falar sobre o tipo de pecuária intensiva? Levanta a mãozinha. Maria Eduarda Falcão, pode falar. Tia, eu saí da reunião porque eu não conseguia baixar a mãozinha. Muito bem. Perfeito. Maria Eduarda Falcão, pode falar. Erick Souza, pode falar, então. A pecuária intensiva é criada em um lugar fechado. Isso. E é criada em um lugar fechado. Mas o quê? Quem queria acrescentar alguma coisa nessa pecuária intensiva? Davi Bacelar, pode falar. Intensiva. Oi? Eu quero falar na extensiva. Ah, tá bom, então. Pode falar, então, da extensiva, mas nós temos que complementar a intensiva. Pode falar. Na extensiva, os animais são criados em lugares abertos. Ok. Então, intensiva fechado, extensiva aberto. Alguém para complementar algo da intensiva e da extensiva, Alícia, pode falar. Tia, a pecuária intensiva, os animais recebem tratamentos de veterinários. Muito bem. Na extensiva, não. Isso, a extensiva, ele até recebe um tratamentozinho, que não é tão necessário. E na intensiva também, usa-se máquinas, tecnologia, né? Para retirada do leite. E na extensiva, os animais são criados soltos. Na intensiva, a alimentação também é de ração e complexos vitamínicos, coisas para o gado crescer, produzir mais leite. E tudo ser acelerado esse processo, ou seja, o custo do intensivo é mais alto, mas o retorno também é maior. Já no extensivo, não requer o uso de máquinas, tecnologia, veterinários, 4 horas, né? E a produção é mais lenta, mas também o investimento também é menor, né? E a semi-intensiva, que ainda não falamos. Alguém que lembra da semi-intensiva? Pode falar ainda que nem, deixa eu ver, Isabela Ramos. A semi-intensiva é aquela pecuária que eles não ficam nem soltos nem presos. Isso, fica um período solto e um período presos. Uma hora come a pastagem natural e a outra ração, né? Para dar uma equilibrada. A despesa não é tão alta. Em compensação, o retorno também é um pouco acelerado. Mas, beleza pura aí, parabéns a todos os participantes. Ó, tem gente que a tia gostaria que também estivesse participando, hein? Que eu tenho certeza que vai agregar conhecimentos nessa aula de revisão. Pode tirar dúvida também se não souber, tá bom? E a tia quer mais gente participando, ó. Estão os mesmos participando, porque só eles estão levantando a mãozinha. A tia Fabiana, não sei se... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e ver se o Guilherme está falando alguma coisa. É... não, né? Ok. É porque eu estava com a tela aberta que não dava para ver. Então, vamos lá. E por último, nós falamos sobre o extrativismo. Que ele, por sua vez, pode ser vegetal, mineral e animal. Quero exemplos desses extrativismos. Vamos lá. Deixa eu ver quem ainda não participou. Manu, exemplo de um extrativismo vegetal. Não ouvi. Prutas de vidro. A tia não entendeu. Tenta escrever no chat que a tia não ouviu. A Alícia, pode falar. Vegetal. Mãozinha levantada. Oi? Se a mãozinha levantada. Ah, tá. Extrativismo vegetal. Maria Eduarda Falcão. É para você extrair tipo de coisa que vem, tipo de plantações. Laís? É do extrativismo vegetal, tia? Isso. Tá. São plantações. Eles plantam, eles correm. Não, 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 não. Não, não, não. Ó, o extrativismo é o ato de extrair da natureza. Agricultura planta, plantações e agricultura. Extrativismo extrair da natureza, que nós falamos sobre o castanha do Pará, o açaí, o capim dourado. E o extrativismo mineral, nós tivemos também vários exemplos. Quem gostaria de falar do extrativismo mineral? Elisa? Carvão. Carvão mineral, muito bem. Ouro, né? Pedras. E o animal que ficaria por conta, né? Da caça e dos peixes, né? Da pesca, ok? Esses seriam os três tipos de extrativismo. Nós temos que diferenciar o extrativismo da agricultura. Porque a agricultura, né? São as plantações. O homem planta e colhe. O extrativismo, ele retira o que está na natureza. Ou seja, ele vai lá colher a castanha do Pará, mas não plantou. Ele só retirou da natureza. Ele foi lá, retirou o carvão mineral. Ele foi lá, pescou no mar, nos rios, lagos. Ah, tia, mas na minha fazenda do meu avô, assim, uma criação de peixes, um lago que ele fez. Aí, esse não é extrativismo. Nesse espécie que pare, que a gente vai, um tanque de peixe, não é extrativismo. Extrativismo é no mar, num lago grande, numa lagoa, no rio. Aí, sim, é o extrativismo, tá bom? Quando há criação, não, ok? Fechando, atividades econômicas no campo. Agora, partimos para atividades econômicas na cidade. Quem lembra aí quais são as atividades econômicas nos centros urbanos, na cidade? Deixa eu ver quem está com a mãozinha levantada aqui para participar. Ah, Elisa, quais são as atividades econômicas? Elisa. As atividades econômicas na cidade são o comércio, as indústrias e a prestação de serviços. Relembraram essas três atividades econômicas? Agora, eu vou perguntar para vocês. Quem saberia dizer, né? O comércio, indústria, prestação de serviço, o que seria o comércio? Qual seria o conceito de comércio? O que gera o comércio? Como é formado o comércio? O que podemos classificar como comércio? O comércio, levantando a mão aqui para mim, está a Isabela Ramos. Pode falar. O comércio são lojas. Ah, mas o que é? Supermercados. Também. Arthur Vanzelé, pode falar. O lugar onde tem compras e vendas de mercadorias. Isso mesmo. Troca também, não vamos esquecer. Lê para ti aqui, Fabiana. Esse parágrafo aqui, por favor. Atividade econômica de compra, venda ou troca de mercadorias, quanto no espaço urbano, quanto no espaço rural, que predomine na cidade. Ó, a tia colocou isso para vocês porque nós estamos falando de atividades econômicas na cidade, na área urbana. Porém, tudo que se fala sobre compra, venda ou troca de mercadorias é caracterizado pelo comércio, ok? Mas, tia, nós vamos até a área rural comprar os alimentos que eles vendem para a área urbana, comércio. Mas, ficou claro que o predomínio desse comércio fica na área urbana. Entendido? Então, o predomínio dele é na área urbana, mas ele existe também na área rural. Agora, sobre a indústria. Quem gostaria de falar? Abaixando as mãozinhas, quem não gostaria? É, Laís, fala sobre as indústrias. O que seriam as indústrias? Indústrias são fábricas. São, tipo, fábricas. Que as pessoas... São fábricas de coisas que nós, tipo, mais usamos. Materiais, coisas para casa... Isso, muito bem. Roupas. Ô, Pietro, você gostaria de falar? Pietro? Você está participando bastante da live no chat. Eu queria saber se você gostaria de participar ao vivo. Eu vou chamar os nomes de quem está participando no chat para estar compartilhando aqui com a gente ao vivo, ok? Quem ativeu o nome no chat agora, conversando, eu vou chamar ao vivo, tá? Porque tem gente que não está levantando a mãozinha, mas está escrevendo. Então, falou no chat, vou chamar o nome aqui ao vivo, ok? Para participar. Fala para a gente aí, Alícia. Quer complementar a indústria? Eu queria complementar um comércio. Ah, pode falar. Eles também têm que pagar impostos para o governo. Sim, sim, isso mesmo. Adrian, pode falar sobre o comércio. O comércio, só o ativo de... Eu não estou falando do microfone, o microfone está muito bom. Tá, então escreve lá. Escreve no chat que a tia vai ler a sua resposta, ok? Então fala, tá, tá? Indústria, galerinha. Vamos lá. Indústria. Lê para a tia. Alícia, por favor. Se eu tivesse montado muita comida, se eu tivesse com isso, eu estava comendo doido. Alícia? Atividade de transformação da matéria-prima de origem vegetal, animal ou mineral em produtos para uso e consumo. Isso. Lá da agricultura, da pecuária, né? Tudo que vem de lá, matéria-prima, né? E a indústria faz o quê? A atividade de transformação dessa matéria-prima que veio lá da área rural, da agricultura, da pecuária, do extrativismo e transforma em produtos de uso e consumo. Retirou algo da natureza, transformou em um shampoo que nós vamos usar para lavar os nossos cabelos, retirou o algodão da natureza, transformou em tecido posteriormente em nossas vestimentas, nossos vestuários e que nós usamos. Então, isso é caracterizado, né? A indústria. E, por último, a prestação de serviço. Alguém gostaria de falar sobre a prestação de serviço? Deixa eu ver aqui. Prestação de serviço. Gabriel, você quer participar? Está participando do chat? Quer participar aqui com a Tia Fabiana ao vivo? Pode falar. Tia. Oi? Eu, Tia? É, você está participando do chat. O Tia está chamando você para participar aqui. Quer falar sobre a prestação de serviço? Tia, mas eu não escrevi no chat. Foi o Gabriel que está como o Tiel, tá? Ah, então não fui eu. Tá bom, então. É o Tiel que está falando no chat que a Tia sabe que o nome dele é Gabriel. Se ele quiser estar participando, pode ligar o microfone e estar falando com os amigos. Não? Então, tá bom. Para de mexer no chat e presta atenção na Tia Fabiana. A prestação de serviço são atividades econômicas que oferecem diversos serviços à população e que podem ser públicos ou particulares. Para complementar essa atividade, quem gostaria de dar um exemplo de uma prestação de serviço? Levanta a mãozinha. Fala, Alicia. Trabalho nas usinas hidroelétricas. Ó, a Tia separou aqui para vocês agora algumas imagens. Essas imagens, elas vão falar sobre a agricultura, vão falar sobre a pecuária, vão falar sobre o extrativismo, vão falar sobre o comércio, a prestação de serviço e as indústrias. Quando a Tia lançar a imagem, eu vou querer levantar as mãozinhas para dizer que tipo de atividade está sendo mostrada nessa imagem. Então, eu vou contar até três para as mãozinhas abaixarem e só levantar quando vier a imagem, ok? Tem que ser rápido, hein? Um, dois, três e... Já, começando. Primeira imagem. Quem sabe que tipo de agricultura é essa? Ah, dei spoiler. Vamos lá. A gente, fala para a Tia. Vegetais. O que é sabendo, gente? Vegetais. Atividade econômica. Fala para a Tia Maria Eduarda Falcão. Maria Eduarda. Oi? Tia. Pode falar. Maria Eduarda Falcão. É agricultura, pecuária ou extrativismo? O que está sendo mostrado aqui? Agricultura. Ela é familiar ou industrial? Desculpa, familiar ou comercial? Familiar. Perfeito. Parabéns. Próxima imagem. Esse tipo de atividade econômica aqui em Toliveira, qual é? Agricultura. Oi? Agricultura. Agricultura. Essa agricultura é familiar ou comercial? Comercial. Comercial. Perfeito. O Águia respondeu pelo chat que essa agricultura aqui era familiar. Muito bem, Águia. Parabéns. O Almeida Quino, comercial, também. Parabéns. Agora, a próxima imagem. Coloque o número da imagem, tá? Fica legal. Esse tipo de agricultura aqui, comercial ou familiar? Quem sabe, responde, Gabriel Oliveira. Comercial. Oi? Comercial. Muito bem. Pessoal aí, tudo colocando no chat. Davi, Vitória participando. Muito bem. A tia tá olhando tudo. Gosta, sim. Responder coisas da aula. Sofia Belo. Isso. Davi Siqueira. Todo mundo respondendo que é agricultura comercial. Quarta imagem. Coloca a imagem 4, hein? Pra poder saber se tá acertando. Esse tipo de agricultura aqui, quem sabe? Eu, tia. Familiar. A tia tá seguindo as mãozinhas aqui, tá bom? Sofia Couto, pode falar. Familiar, tia. Isso. Observem que aqui, a familiar tem vários tipos de produtos na mão dessas famílias aqui, caracterizando a policultura. Nesse daqui também, ó, vários tipos de hortas e plantações. E já na comercial, um tipo de alimento em tamanho espaço, ou seja, caracterizando a monocultura. Partimos para a próxima sessão. Esse daqui caracteriza, vamos ver. Vou chamar ainda quem não participou. Deixa eu ver se tem alguém ainda que não participou. Então, todos que estão com a mãozinha levantada já participaram. Então, ah, Pedro Nunes ainda não participou. Que tipo de... Bota o prato. Bota o prato debaixo. Atividade econômica. Alhaçado isso aqui. Aí, ó. Atividade econômica, Pedro, pode falar. Já tem gente respondendo no chat, tá? Esse tipo de atividade econômica no campo. Qual é? Luca, pode falar. Área. Pecuária. Pecuária. Agora, pecuária nós falamos da intensiva, extensiva e a semi-intensiva. Que tipo é esse aí? Intensiva. A intensiva. 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 O que é essa aqui? A pecuária. Ela é... É uma pecuária também. Fala para a tia Sofia Couto. Pecuária, tia. É a pecuária, intensiva ou extensiva? Intensiva. Agora, que tipo de pecuária é essa daqui? Deixa eu ver. Quem não participou, Heitor Oliveira, pode falar. Extensiva. Intensiva. O chat tá bombando. Todo mundo escrevendo, Guilherme. Davi, Guilherme, extensiva. Muito bem. Agora, e essa daqui? Qual que é? Fala para a tia Manu. Essa é... Intensiva. Intensiva. Os animais tudo presos. Agora, vamos falar sobre as atividades... Ah, o extrativismo. Né? O extrativismo. Que tipo de extrativismo é esse? Animal, vegetal ou mineral? Quem sabe? Deixa eu ver aqui mais gente participando. Gabriel Oliveira, fala. Fala. Só um minutinho, que a tia vai ver quem é que tá contando na aula. Oi? Extrativismo. Esse extrativismo é vegetal. Vegetal. A extração do látex da seringueira. É, muito bem. E esse aqui? Fala para a tia Eduarda Trancoso. Eduarda. Extrativismo animal. 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 A pesca. Muito bem. E só uma vez, tá descrevendo. Se inscreveu um monte de vezes, não. Tá bom? Só uma vez. A tia já vê aqui. Esse tipo de extrativismo aqui, que ainda não participou. Deixa eu ver se tem alguém que não participou. Todos aqui já participaram. Então, vou pela ordem da mãozinha. Isabela Ramos. Mineral, tia. Mineral, né? Muito bem. E agora? Essa extração aí é qual? Extrativismo? Deixa eu ver. Vegetal. Vegetal. A extração da castanha do Pará. Agora, esse tipo de atividade na cidade, né? Comércio. Comércio. Que é o supermercado. Isso mesmo. Parabéns. E esse aqui? Indústria. Indústria. E esse próximo aí, Pedro Nunes? Indústria. Páprica. Indústria. Indústria. E esse próximo aqui? Fala lá. Comércio. Comércio. E esse daqui? Quem sabe? Fala pra mim. Davi Siqueira. Indústria. Estou sentindo falta da participação de alguns alunos, tá? Que geralmente participam com a tia aqui, tá? Não estão falando. Estou sentindo falta, hein? Indústria. Indústria. Muito bem. Os mesmos estão participando. Indústria. E esse daqui? Quem lembra? Ah, deixa eu ver quem sabe esse, hein? e Jabela Ramos. Serviços. Prestação de serviço. Isso mesmo. E esse daqui? Fala pra tia. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Que a gente falou que pode ser público ou particular. E pra finalizar, esse daqui? Alícia. Indústria. Indústria. E assim, galerinha, terminamos aqui. Adorei a participação de vocês, tá? Obrigada. Parabéns.